Número 8. Um objeto é colocado no centro de um espelho esférico e deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 70 cm do espelho. Durante o movimento, é medida a distância I entre o espelho e a imagem do objeto. Essa figura aqui mostra o valor de I em função da distância P do objeto até uma distância PS de 40 cm. Qual é a distância da imagem quando o objeto está a 70 cm do espelho? Então, você olha esse gráfico aqui, você pode perceber que tem duas assíntotas aqui, que vai para mais infinito e para menos infinito. E toda a história aqui é que, por exemplo, ele pega um espelho, ele pega o espelho e aí ele vai pegando o objeto e vai mudando essa distância aqui. O que acontece é que quando você coloca o espelho no foco, o objeto no foco do espelho, aqui a distância focal, vamos supor que seja um espelho côncavo, o que acontece se você coloca ele no foco? Qualquer raio que sai aqui do meu objeto bate no espelho e ele é refletido paralelo, perpendicular à superfície do espelho, desculpa, perpendicular à superfície do espelho. E aí você pode perceber aqui, onde que forma essa imagem de dois raios paralelos? Duas setas paralelas se encontram no infinito, não é isso que a gente aprende lá na escola? Então, quando você coloca o seu objeto no raio focal do seu espelho, a imagem vai ser formada no infinito. E é justamente o que a gente está vendo aqui, a imagem sendo formada no infinito, ou seja, a gente pode concluir que nessa posição aqui é quando eu coloquei o meu objeto na distância focal do meu espelho. Ou seja, eu posso concluir que esse ponto aqui é o valor de F. Então, F do meu espelho vai ser igual, só a gente ver que é zero, que é 40, está bem na metade, então é igual a 20 centímetros. Então, é isso que a gente conclui analisando esse gráfico aqui. Então, lembrando aí, se a gente coloca o nosso objeto aqui no ponto focal do nosso espelho, os raios vão ser refletidos perpendiculares à superfície do espelho. Na verdade, é paralelo, Zé Santos, porque o perpendiculares é o plano aqui do espelho, porque o espelho é meio tortinho, o perpendicular seria para cá. Mas, enfim, ele sai aqui, os raios saem paralelos e aí eles se encontram no infinito e é o que está acontecendo bem nesse ponto aqui. E aí ficou fácil, né? Se eu tenho a distância P que ele quer que eu use, que é 70 centímetros, é só usar a equação dos espelhos, 1 sobre F mais 1 sobre I igual a 1 sobre F e acabou, né? Opa, é P aqui, né? É, acabou. É só utilizar essa equação, a única incógnita que eu tenho é o I e que é o que justamente ele quer que a gente faça, só isolar o I e meio que acabou. Então, aqui vai ser 1 sobre 70 mais 1 sobre I igual a 1 sobre 20. Vou passar o 70 para o outro lado, vai ficar 1 sobre I igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 70. O que você tem que fazer? Você tem que deixar os denominadores iguais, então você encontra o múltiplo comum. O menor múltiplo comum 1 aqui é 3,5, né? Então, multiplica em cima e embaixo por 3,5. E aí eu vou ter que 1 sobre I vai ser igual a 3,5 dividido por 70 menos 1 sobre 70. Ou seja, eu encontro que 1 sobre I vai ser igual a 2,5 dividido por 70. Então, o I vai ser igual a 70 dividido por 2,5 que vai dar para a gente o valor de 28 centímetros. E essa é a resposta desse exercício número 8.